Pô, meu povo, saindo mais vídeo pro canal e hoje a gente tá num cenário diferente, ó, tô aqui na lagoa, quase nunca eu mostro aqui, né? Nós temos três lagoas e nessa área ficou sem uma área de descanso, então o vídeo é sobre isso hoje, construção de alguns bancos aqui pra tá recebendo abrindo o criatório, né? Pra visitação. A maioria das tábuas, dos eucaliptos, é tudo o que a gente já tinha, a gente tá tentando reaproveitar. Branco, Célio, já fizeram os joguinhos, a ideia são dois bancos aqui e vou estar mostrando pra vocês os outros lugares, ó, já estão tudo preparados. Ganso chinês pardo, ganso comum e aqui, o banco do Egito, gente. Lá no fundo, já tem os pátios, né? Estavam lá no recinto dos eucaliptos, mas é, não fica carinho, ó. Então, vamos lá que eu vou mostrar pra vocês onde mais vai ter o ano. Eu quero estar aproveitando toda a sombra, né? Então, vamos lá. Ó, aqui já é a última lagoa, né? Passamos pela do meio e aqui a gente quer colocar seis banquinhos. Dois, dois no meio e dois lá na lateral. De frente pra nossa lagoa, que tem infiltração. É, era pra ela tá bem mais cheia pelo volume de água que entra, mas ela infiltra muita água. Mas, a gente chega lá, onde a gente consegue conter esse vazamento. Enquanto isso, olha que sombra boa, gente. E o ventinho, nossa, bom demais. Aí, a ideia é fazer mais um lá, mais lá, mais debaixo daquela árvore, né? Vou aproveitar, vou ver se eu consigo ver a filtração aqui pra mostrar pra vocês. Normalmente, é bem visível, mas tá com cerca de choque aqui. Não sei se eu vou conseguir mostrar daqui. Bom, gente, ali é o riozinho. Ó, descendo a água que vem lá da mina e vem passando em todas as propriedades. A infiltração dá no pé daquela árvore ali. Então, quer dizer... Olha eu aqui, dando continuidade do vídeo, hein? Gente, eu queria ter mostrado pra vocês, confeccionando os bancos. Mas, eu fiquei resfriada ontem à tarde, depois que eu tomei um pouquinho de chuva. Eu já tinha amanhecido com dor de garganta. E aí, eu fui deitar, não aguentei mostrar como que estavam sendo feitos os banquinhos. Mas, eu já cheguei aqui na beira da lagoa e vou mostrar alguns que eles fizeram. Na segunda, acho que faz mais uns seis. Aí, eu mostro pra vocês fazendo, tá? Gente, olha que gracinha. É um banquinho, né? É simples. É com madeira que a gente já tinha, reaproveitando. A gente tinha muito alcalipto tratado roliço, né? Que foi fazendo cerca e colocando choque. E aí, sobrou muito. Essas madeiras são tudo também reaproveitadas. Você vê que não segue um padrão. Ó, mais um banquinho. Aqui são madeira pra mais dois, pra mais um. Aqui, mais um. Tem mais madeira aqui no chão, pros meninos terem utilizando. E o último, já fizeram dois, quatro, seis, sete. Sete banquinhos. Ali vai sair mais um. E olha isso aqui, gente. Olha, vai ser gostoso, né? Nossa, horto, chiqueiros, avestruz. Uma outra imagem do que eu sempre mostro, né? Pra quem não sabe ainda, essa área aqui de baixo, que é as lagoas, a gente usa pra fazer o café da manhã, né? Quando a gente tem visitação. E nós vamos ter a visitação aí que todo mundo tanto queria, né? na Páscoa. Vai ser sexta, sábado e domingo. E então... Vai ser bem legalzinho, né? E... E tamo aí, né? Espero que dê tudo certo. Que faça mais banquinhos. Lembrando que aqui é tudo muito rústico. Tudo muito, né? Pensado, mas de uma forma simples. Nada muito sofisticado. Porque também não combinaria, né? Como a gente é. Então, continua acompanhando o vídeo aí. Hoje é sábado, segunda. O Célio e o Branco estão de volta. E eles vão terminar de fazer os outros bancos. Aí eu mostro fabricando um pra vocês verem como que foi feita a montagem. Dando acabamentinho. Porque a todas, como eu disse pra vocês, todas as sábado a gente tá reutilizando, né? Ó. Ela vai ficando boa, já dá alta cara. Aí depois é só entrar com o verniz. Gente, eu e minha mãe tamo indo lá ver os banquinhos, como ficaram. E já vou mostrar pra vocês o resultado. Fala um oi, mãe. Oi, gente. Tudo jóia? Vocês falam que eu nunca mostro aí, ó. Eles têm vergonha. Nós tamo indo lá na lagoa. Já vamos mostrar como ficou os banquinhos. E uma invenção doida que eu pedi pros meninos fazerem. Que é tipo um pergulatinho. Aproveitar um pé de maracujá que tinha. E um banquinho embaixo. Então, acompanha aí. Bom, gente. Tamo chegando aí na invenção doida, né? Tinha um pé de maracujá. Tava todo ali pra... Em cima da água, né? Eu já puxei ele pra cá. Vou tá amarrando no pergolato. Olha como ficou esse banquinho, gente. Que chique. Que gracinha. Vou tá puxando ele agora. E depois já mostro os outros banquinhos como ficou. Bom, vou continuar mostrando pra vocês. Aqui mereceu alguma coisa. É, o restinho dos bancos que seguiam o padrão. Aproveitando as madeiras que a gente tinha. Que planta, mãe? Jombolão? Tem que plantar essa aqui. Quase não tem nenhuma vegetação. Ó, mais dois banquinhos. Esses são os maiores. Ó o capricho, gente. Se vê, a armação é bem simples. E o branco bolou uma coisa legal, né? O eucalipto roliço. O outro roliço dando encaixe pra receber as duas tábuas. Ele não usou parafuso pra pôr as tábuas. Justamente porque era tábua já usada, né? Os parafusos foi só aqui, ó. No encaixinho do pezinho. Aqui, ó. Dois. E pra lá tem mais. E aqui dá uma sombra muito boa. Como que chama o pé disso aqui, mãe? Mãe e papo. Aqui, ó. Os dois? É. Os dois é pé de mim e papo. Mas fica uma sombra boa aqui. Vocês precisam de ver. E aqui tinha tudo maracujá, né, mãe? Chuchu. Chuchu. Olha a matinha aqui. É bem fechado. Ó o barulho da água, do corguinho. Pra lá tem mais banco. Mas deixa eu mostrar aqui pra vocês. Olha como a lagoa tá mais cheia do que no começo da filmagem que eu comecei a fazer pra vocês. Fluxo de água aumentou muito. E olha como ela já começou a vazar aqui, ó. Não sei se vocês vão conseguir visualizar. Não dá pra ver, não. Ontem tava mais, viu? Ontem tava bem assim a poça. Tá pouco. Só tá assim, úmido, né? Ontem tava escorrendo. Olha como ela encheu. Ela tá bem cheia, ó. Começo da filmagem não tava assim. Depois vocês prestem atenção. Foi muito bom. Muito bom. E tudo reaproveitando que a gente já tinha. Aquele último lá parece que ele ficou fora do nível, viu, gente? Mas é só... Aparece mesmo. O terreno é mais alto. Então dá a impressão dele ter ficado mais altinho. Mas ficou ótimo. Bem gostosinho. Ó. Pra quem gosta de tomar uma cervejinha, hein, mãe? E pescar? Esse tanque aqui tá sem peixe. Esse aqui a gente tem que colocar uns peixinhos aqui. Só não soltou por causa dessa infiltração que ela dá. A plantinha... Como fala? Aquática, né? E eu comprei isso pra colocar lá nos tanques. Não pegou. Aí aqui veio sozinha. Olha o que que é a natureza, né? É. Precisa limpar um pouquinho pra pelo menos a gente passear ali no riozinho, né? Gente, a água é transparente. Outro pedinho de papo? Aquele ali, ó. Nossa, que eu plantei de pequenininho. Aqui, ó. Esse aqui, ó. Não tá engrossando. Tinha plantado outros lá. Não sei se vindo, né? Ficava mais limpinho, gente. Na verdade, eu gostava quando ia andar, hein? Plantava. Olha lá, ó. Lá no fundo dá pra ver o riozinho passando, ó. Vou ver se pede pro Gilberto passar a maquininha aqui. Tem que tomar cuidado com a minha riozinha, ó. Ali tem mais um pedacinho do rio. Engraçado que ele vai, depois ele volta e vai passando nos sítios. Aqui tem mais quatro banquinhos. Oi? Ó. E a água vai de uma lagoa pra outra, ó. Já começou a vir, mãe. Já tá molhadinha aqui, ó. É, mas tem que dar uma abaixadinha aqui. Abaixar mais um pouco? Mas é o nível, né, mãe? É, é o nível. Eu ainda tô na saga de achar o cardã da minha motopoda pra tá podando aqui esses galhos, mas não acha jeito nenhum. Ó o banquinho. Pra fazer essa limpeza. Isso daqui é um móvel que a gente vai tirar, né? Olha aqui que beleza. Tá aí, gente. Resultado final, né? Vou sentar de novo, porque final do dia é assim, né? A gente senta toda hora. Olha aqui que delícia. Fala quem não quer passar uma manhã gostosa aqui e tomar um café da manhã bem gostoso. Bom demais, gente. Espero que vocês tenham gostado. Mais um vídeo aí pro canal. Comenta muito aí, compartilha e não esquece de dar um like aí, ó. E não esquece de parabenizar, né? O Célio e o Branco que fizeram mais esse trabalho aqui, porque sem eles não seria possível. E não esquece de parabenizar, né? E eu não esquece de parabenizar a oportunidade. E eu quero que vocês tenham gostado. E aí, ó.